Olha só que legal, né? Isso aqui é importante. Antes da gente fazer a análise do jogo, do título, o Fluminense foi campeão da Recopa Sul-Americana. Olha que importante. O rival aqui, a galerinha aqui do Rio de Janeiro, o Botafoguense, o Flamenguista, o Vascaíno, chamava a gente de Virgem das Américas. Só pra passar uma informação pra eles, que em três meses o Fluminense conquistou dois títulos internacionais, Libertadores do ano passado, e agora a Recopa Sul-Americana em cima da LDU. E o Fluminense, com esses dois títulos internacionais, em três meses, é o maior campeão internacional da história do Maracanã. Não é qualquer estádio, não é São Januário, Engenhão, Gávea, não. É Maracanã. É o terceiro título internacional do estádio. O Fluminense inaugurou essa semana um museu. Uma sala de troféus, que tem um formato de museu. Lá tem a Copa Rio de 52, que foi o nosso primeiro título internacional. Chama a gente de Virgem, mas o Fluminense já está rodado desde 52. O Fluminense tem história. Então o Fluminense foi campeão do mundo em 52, tá? Aí foi campeão da Libertadores em 2023. Acabou esse papo de Virgem. E agora campeão da Recopa. Interessantemente, esses três títulos do Fluminense, os três internacionais, foram no Maracanã. O Fluminense é o maior campeão internacional da história do Maracanã. É isso mesmo. Sabe quem é o segundo colocado? Nem é Vasco, nem é Botafogo, nem é Flamengo. O segundo colocado é o Palmeiras, com a Copa Rio de 51, título mundial deles, e a Libertadores. É isso aí. Viu? Você quer fazer uma piada, botando apelido? Apelido fraco. Vamos lá, vamos fazer a análise do jogo. Meus parabéns ao nosso Flusão, Fábio, Samuel, Samuel Xavier. Os jogadores que entraram em campo, Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Thiago Santos, Diogo Barbosa, André, Martinelli, Ganso, Keno, Arias, Canos, que entrado também no segundo tempo, todo o elenco do Fluminense, comissão técnica espetacular, esse time da LDU estava gasgado aqui na garganta da gente, o Arias, e esse elenco fez isso, tecer redondo, me sinto vingado de 2008 e 2009, agora chega a LDU, não vai pedir música no Fantástico, na minha opinião era inadmissível o Fluminense perder mais uma vez o título para os caras, e graças a Deus isso não aconteceu, mas foi suado, foi, foi difícil, foi, cara, foi complicado, principalmente, porque era de se esperar, uma LDU fechada no seu campo, esperando um erro do Fluminense, apostando no contra-ataque, um Fluminense com a iniciativa do jogo, quando o Fluminense começou com a iniciativa do jogo, 77% de posse de bola só no primeiro tempo, mas o Fluminense não sabendo fazer, não sabendo administrar toda essa posse, o Fluminense ainda com muita dificuldade de fazer uma transição rápida, e você está com o adversário todo no setor defensivo, você tem que usar os lados do campo, o problema é que o Samuel estava sozinho do lado direito, o Arias pouco aparecia por ali, e o Fluminense esquece muito o lado direito, eu acho que o Fluminense tem que procurar um balanço ali, tem que procurar um equilíbrio, nas ações ofensivas, o Fluminense atua muito pelo lado esquerdo, é muito torto ali pelo lado esquerdo, para o azar do Fluminense no primeiro tempo, o Diogo Barbosa estava muito mal no jogo, e o Keno também, o Keno tentou algumas jogadas individuais, não foram legais, eu não achei um bom jogo do Keno não, achei até que o Fernando Diniz demorou para tirar ele, então o Fluminense estava com essa dificuldade nos corredores laterais, que poderia dar uma liberdade aos jogadores do Fluminense, e o Fluminense estava muito centralizando o jogo, justamente no setor que é mais o que? Tumultuado, que é mais congestionado, e para piorar o jogo do Fluminense, o Fluminense não estava fazendo essa pressão na saída de bola da LDO, porra, você está com, o adversário tem um a zero de vantagem, o que eu vou fazer? Vou adiantar minhas linhas e pressionar a saída e provocar o erro, provocar um chutão do Domingues, um passe errado dos zagueiros, e o Fluminense não fez isso, eu assisti no jogo, e quem estava assistindo no jogo estava, porra, pressiona, aperta o goleiro, pressiona o zagueiro, o Fluminense praticamente marcando no círculo central do meio de campo, ali que o Fluminense começava a morder, e o Fluminense com muita dificuldade, para vocês verem, com 20 minutos do primeiro tempo, o Fluminense só teve uma chance com o Martinelli, é muito pouco, irmão, você, quando você está com uma desvantagem no placar, você está em casa com o apoio da torcida, o Fluminense foi espetacular, mosaico, tinha sinalizador, o Fluminense vai tomar uma multa, meu pai, mas dane-se a multa, dane-se a comer o balde também, uma festa lindíssima, o Fluminense mesmo nervosa, tensa, com contact cardia, o Fluminense cantou do primeiro ao último minuto, teve o João de Deus, coisa linda no Maracanã, uma festa que só o Fluminense pode fazer, mesmo assim, o Fluminense não conseguia, mesmo com essa força vindo da arquibancada, transformar em chances e em oportunidades, teve uma chance com o Martinelli, aos 11 minutos, única em 20 minutos de jogo, depois teve uma do Cano, que a bola foi cruzada para trás, na marca do pênalti, ele chutou errado, o Domingos fez uma boa defesa, teve um chute do Ganso por cima, quase me botou na gaveta, o Domingos fez uma defesa, teve uma outra oportunidade ali, o Fluminense terminou o primeiro tempo com nove finalizações, e apenas quatro bolas foram na direção, direção do goleiro do Domingos, mas pelo menos o Fábio teve, o LDU teve quatro chances, mas dessas quatro, nenhuma delas foi na direção do Fábio, e eu acho que nem no segundo tempo o Fábio trabalhou, então você vê como o Fluminense teve o domínio da partida, mas não soube ser incisivo e levar chances reais à meta do goleiro do Domingos, para piorar a tensão no jogo, o jogo teve essas chances do Fluminense, daí o árbitro deu dois minutos de acréscimo para o primeiro tempo, aí os jogadores mais experientes, o Marcelo, o Felipe Melo, o Fernando Diniz, os jogadores mais experientes ali, foram em cima do árbitro de campo e foram em cima do quarto árbitro para botar uma pressão, porque, porra, já estou aqui no prejuízo, está um a zero no agregado, o primeiro tempo terminou zero a zero, estou com dificuldade para entrar no setor defensivo da LDU, não estou fazendo um bom jogo, o Fluminense não estava fazendo um bom jogo no primeiro tempo, e para piorar, o árbitro da dois minutos de acréscimo, aí você começa a imaginar como é que vai ser o segundo tempo, o primeiro tempo do Domingos com seis minutos estava caindo no campo, fazendo cera, qualquer falta do Fluminense, o jogador demorava para levantar, e imagine no segundo tempo com zero a zero, então isso tomou conta, o nervosismo tomou conta dos jogadores que estavam no banco de reserva e quem estava dentro também, e eles fizeram muito bem de botar essa pressão em cima do árbitro, para que no segundo tempo ele coibisse a cera da equipe da LDU, por isso que a gente reclama, a gente dizia, ah, pô, é que eu estou tratando um jogador velho, mas os velhos resolveram a importância dos jogadores mais experientes em momentos decisivos. Fomos para o segundo tempo, aí ele colocou o JK no lugar do Felipe Melo, para fazer aquela jogada, ele colocou mais um atacante, porque ele precisava do resultado, então ele colocou, o Keno estava aberto na esquerda, o Arias na direita, ele colocou o JK junto com o Keno no ataque, quatro atacantes. Aí ele fez essa movimentação, tirou o Felipe Melo, que só joga um tempo, puxou o André para a zaga, e foi com quatro atacantes para cima da LDU, para ver se conseguiu, e conseguiu, conseguiu criar umas chances interessantes, e foi justamente com o JK, o JK entrou muito bem no jogo. Vamos lá, aos 50 minutos ele deu uma cabeçada, perigosa, aos 52, ele deu um chute para fora, um chute cruzado, aos 55 minutos, ele deu uma outra cabeçada, então ele teve uma, duas, três chances, nos minutos e 50 ali. JK entrou para balançar a rede e para arrumar problema também, já vou falar da expulsão dele. Mas o maior problema disso tudo, que é coisa de roteirista, para deixar a final e o título mais memorável, tem que ter tensão. O Fluminense voltou para o segundo tempo, mesmo com essas chances criadas pelo JK, no início do segundo tempo, o Fluminense voltou no segundo tempo com a mesma lentidão e dificuldade de infiltrar na zaga adversária. Aos 62 minutos, teve um lance que ali eu vi, o Fluminense está com dificuldade, esse árbitro vai enrolar, esse árbitro vai trazer problema para a gente. O Ganso subiu em uma disputa aérea e tomou uma cotovelada do jogador da LDU. O VAR fez até uma checagem do lance, do lance, é ótimo, porque eu estou com fome. Fez a checagem do lance e não viu pênalti no Ganso. Eu, particularmente, eu achei que o Ganso levou uma belíssima cotovelada nos cornos e o árbitro deveria marcar o pênalti e a cotovelada foi dentro da área. Marcaram o pênalti. Mais uma vez, o Fluminense foi prejudicado ali e é aquele negócio. Quem está na arquibancada, quem está assistindo o jogo em casa, 0x0, 62 minutos. Então, o jogador toma a cotovelada dentro da área, o árbitro finge que o VAR finge que não viu, o drama só aumenta. Aí, aos 66 minutos, entramos no momento chave da partida. Quando o Fernando Diniz olha para o banco de reservas, ele olha para o Marcelo, para o Renato Augusto e para o Douglas Costa. Três jogadores veteranos, três jogadores de seleção brasileira que estavam no banco de reservas. O lateral esquerdo, ex-lateral esquerdo da seleção, ex-meio-campista da seleção e um ex-atacante da seleção brasileira. Estavam no banco de reserva e entraram aos 66 minutos de jogo e mudaram o time. Por que mudaram o time? Te explico. O lado esquerdo do Fluminense, como eu tinha falado, estava com um problema com a má atuação do Diogo Barbosa, que não estava bem e do Keno também pouco efetivo ali pelo lado esquerdo. O Fluminense precisava ser mais ofensivo, mais agressivo pelos lados do campo. O que ele fez? Ele tirou o Keno do lado esquerdo e levou o Arias para o seu setor, para o setor que ele se sente mais à vontade, que é a ponta esquerda. E do lado direito, o Douglas Costa, que é um ponta mais fixo. O Douglas Costa não é como o Arias, que muitas das vezes abandonam o Samuel Xavier sozinho ali para aquele lado, porque o Arias se movimenta por todos os setores do campo. O Douglas Costa, não. Ele é mais aberto pelo lado direito e por ali ele fica. Então, o Samuel Xavier encontrou alguém com quem ele pudesse trocar figurinha. Olha aqui, vamos brincar de bafo-bafo? Aí ficou o Samuel Xavier. Aí o Fluminense encontrou o seu equilíbrio ofensivo com o Arias pelo lado esquerdo, que é um monstro, e o Douglas Costa pelo lado direito, que entrou muito bem, partindo para cima do lateral, driblando. Então, o Fluminense conseguiu, com essa alteração no segundo tempo, o que precisava fazer desde o início do jogo? Usar o corredor, usar os lados do campo. E o primeiro gol do Fluminense surgiu como? De um cruzamento do lado direito do Samuel Xavier na cabeça do pequenino Arias, fechando lá do lado esquerdo. Olha só, o lado direito esquecido do Fluminense, o Douglas Costa por ali, o Samuel cresce no jogo porque encontra alguém para fazer aquele lance de toca para mim, recebe e vai lá na linha de fundo. o Arias vai para o seu setor e dali ele faz um gol de cabeça inimaginável, baixinho, de cabeça, no meio da zaga da RDU. Fluminense 1x0 no agregado, no agregado 1x1. Aí, nesse gol do Arias, que entra o roteirista. O roteirista, quando ele está fazendo um filme, o roteiro de um filme, ele tem que colocar atenção para deixar a audiência, quem está assistindo ao filme, com as emoções afloradas. Aí, o menino que entrou muito bem no segundo tempo, que é o JK, tendo três oportunidades, duas cabeçadas e um chute cruzado, ele vai e me pisa no joelho do jogador daí deu. É um exagerado, exagero por parte do hábito, acho que foi um exagero. Mas, coisa da idade, um vacilo, acho que ele deu mole o JK nesse lance. É o Fluminense com um a menos. Aí, você vê a importância que a gente está, a gente reclama, porra, contrata jogador velho, a importância de ter esses três jogadores experientes e mais os outros também, como o Fábio, num time que sabe a hora de decidir o jogo. O que que era para se, poderia ter o Fluminense ter feito? Porra, estou com um a zero? Vou levar o jogo para a prorrogação e na prorrogação fazer uma movimentação, fazer uma troca e a gente vai descansar um pouquinho para no segundo, na prorrogação, nos 30 minutos da prorrogação, a gente decidir fazer o nosso segundo gol. Estamos com um a menos, eles vão sair, então vamos aguardar. Não, o Fluminense não fez nada disso. O Fluminense é time de guerreiros. O Fluminense foi em busca do segundo gol e o segundo gol saiu através dos pés do outro veterano que entrou no minuto 66. Para você ver a importância, o Marcelo trouxe a sua sorte para trazer título, o seu cheiro de título e a sua personalidade para a lateral esquerda. O Douglas Costa trouxe vida para a ponta direita e o Renato Augusto trouxe vida ao meio de campo do Fluminense, fazendo jogadas individuais, caneta no adversário e sofrendo o pênalti do segundo gol. O camarada que chegou ontem já entrou no livro de história do Fluminense como campeão da Recopa e participante do gol do título em cima do nosso rival ALDU. Segundo gol do Fluminense, segundo gol do Arias na partida, pênalti sofrido no Renato Augusto. A importância dessas alterações para coroar o comando do Fernando Diniz. com a camisa do Fluminense. Espetacular, pênalti sofrido aos 86 minutos no Renato Augusto e aos 90 o Arias botou a criança para dentro do gol para dormir. Aos 84 teve a saída do Samuel Xavier, ainda bem que ele saiu depois de fazer o cruzamento, para a entrada do Google o Samuel Xavier sentiu alguma coisa. Olha que roteiro interessante. Um gol aos 76, de cabeça do Arias, pequenino Arias, a expulsão do JK aos 78 e o segundo gol do Fluminense aos 90 minutos do segundo tempo. É coisa de roteirista ou não é? Que tensão, meu irmão. Que nervosismo no Maracanã, mas graças a Deus acabou esse papo de LDU, esquece a LDU, joga a LDU na casa do Rui Chapéu. Acabou, Fluminense é campeão da Recopa Sul-Americana, mais um título internacional, mais um troféu internacional na nossa sala de troféus. Parabéns ao Fernando Diniz, parabéns ao grupo de jogadores, à comissão técnica e principalmente parabéns à linda e maravilhosa torcida do Fluminense. Somos campeões da Recopa. Isso aí. Vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreva, compartilha. Até o próximo. Fui!